Música Madeu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade, eu nunca percebi, não dê valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim Se arrepender de tudo, tá o fim Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída, de você me libertar É a solução pra minha vida, é a gente se acertar Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída, de você me libertar É a solução pra minha vida, é a gente se acertar Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade, eu nunca percebi, não dê valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim Me arrependi de tudo, tá o fim Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída, de você me libertar Peço a solução pra minha vida, é a gente se acertar Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém Eu sei o que eu quero, porque tá nas minhas mãos agora E você? Você sabe o que quer? É melhor dizer agora, se eu não sou o que você quer O que? Vai embora? Por que? Você quer que eu vá? Quero que vá embora se quiser, não me use como desculpa Eu vou embora se você quiser que eu vá Então se você quer ir, pode ir, vai embora Não me provoca, Holly Quer ir embora? É só dizer adeus Ah não, que droga Para de ser fingido Não enche meu saco Não me enche você, não enche Já acabou a briga, né amor? Porque eu quero voltar Já? Ah, me desculpa Desculpa, amor, desculpa, vai, desculpa Desculpa, amor, desculpa Obrigado.